Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês. Pastor Levi Longaray, é um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar com vocês. E mais uma rica oportunidade que nós temos de juntos estarmos meditando mais uma vez na santa e bendita Palavra de Deus. Hoje, relacionando mais uma vez a matéria de heresiologia, hoje eu quero falar em mais um vídeo sobre heresias de perdição que tem tomado conta do Brasil e tem se alastrado Brasil afora, trazendo destruição ao verdadeiro e santo evangelho de Cristo. Não me abandone, meus irmãos contribuintes, estou praticamente abandonado, sozinho, lutando com o canal Bíblia em Foco, meu ministério, ministério que confiava no ministério, ordeiro, ministério extremamente sério. Estamos aí com 30 anos de altar, 10 anos somente aqui na plataforma do YouTube lutando e trazendo o evangelho através do canal Bíblia em Foco. Esse mês de janeiro, praticamente, fomos abandonados, praticamente, 100% nas contribuições. Eu amo muito esse canal e sei que muitas pessoas amam, então vocês que amam, não sejam como os demais que foram ingratos, que foram alimentados e nutridos ao longo de 10 anos e passamos aí temporais e mais temporais, pandemia, igrejas fechadas. O canal Bíblia em Foco nunca fechou a câmera para deixar de trazer uma palavra de conforto à palavra fiel. Nós não vendemos e não trocamos, não fazemos trocadilho, mas nós precisamos sim de nos mantermos na plataforma e precisamos nos manter também com o nosso trabalho. Nós temos a nossa família, a nossa necessidade e o meu ministério. Então, vocês que entendem tudo isso que eu estou falando, que não sejam como os demais, vocês que sempre foram gratos, continuem sendo gratos para que os ingratos recebam também a mensagem da palavra de Deus através da sua gratidão. É muito triste trabalhar sem haver um retorno, mas nós estamos esforçando para continuar. Não está fácil, porque a gente tem que nos dedicar, tem o mundo espiritual, tem a dedicação, enfim, tem um conjunto de coisas aí que envolve 10 anos na plataforma. Dito estas coisas, meus irmãos queridos e amados, o apóstolo Pedro já dizia nas suas palavras, lá no passado, que iriam fazer negócio de vós, que iriam negociar com o ser humano, fazer da ovelha, do aprisco de Deus um objeto, entendeu? E iriam fazer da igreja uma empresa, iriam negociar, fazer negócio. Então, nós estamos bem no tempo do fim e nós não podemos nos calar e nem nos conformarmos, simplesmente porque essas coisas estão acontecendo, porque é cumprimento da palavra, coisa que eu já falei várias vezes aqui sobre isso. O crente que se conforma com isso é um crente que está se conformando com o mundo, como Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas vos transformai-vos pela renovação do entendimento do Espírito de Deus da palavra. Então, vocês não podem, o que Paulo está dizendo no original? Vocês não podem entrar na forma desse mundo. Então, por isso que nós pregamos, se encontram e jamais vamos nos acadelarmos, como diz o gaúcho, ou vamos aceitarmos, ah, é o fim do mundo, já que é o fim do mundo, pode todo mundo roubar, matar, fazer o que quiser dentro da igreja, porque é o fim do mundo. Não é a nossa forma de pensamento. Hoje, tendo como base o versículo do apóstolo Pedro, e farão negócio de vós, porque serão torpes e terão uma ganância extraordinária e vão negociar pessoas como se fossem objetos, que é o que nós vivenciamos dentro dessa igreja moderna. Bom, para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos já para as nossas, já tecemos as nossas considerações, vamos ao vídeo. Você já sabe que o like é o canal, o YouTube pede o like, quem quer que os vídeos sobam na plataforma, deixe os likes. Comente, porque não custa nada comentar ou deixar um aceno, uma figurinha, para que o YouTube entenda que as pessoas estão divulgando o canal, tá certo? E acione os sinos das notificações para recebimento, para não dizer que não recebe os vídeos, fique sempre renovando as notificações, o acionamento das notificações, os sininhos e compartilhe, porque eu tenho certeza que vocês compartilhando os vídeos do canal Billy Fox, Satanás fica mais revoltado ainda, porque é um dos poucos ou quem sabe, talvez um dos raríssimos canais no YouTube que fala a verdade, tem compromisso com a palavra, e que não temos aí a cola presa com nada e não queremos nos comprometer com nenhum tipo de coisas, dessas coisas da última hora que vem, impedindo nós falarmos a verdade. Querido, hoje quero falar sobre o Leonardo Salles, e não vou ficar usando muito o nome nem o título para não nos chocarmos com as diretrizes da plataforma, mas Leonardo Salles, para mim, hoje é o maior falso profeta, claro que tem vários, vários, falsos mestres, falsos gurus, falsos ensinadores, e que entram na área teológica e enganam as pessoas com ensinamentos bíblicos, teológicos, distorcidos, para minar a mente das pessoas nesta última hora. Mas eu estou falando de milagres forjados e de falsas profecias, e se tornou o príncipe do revelamento, das falsas revelações. Falsos porque, eu vou dizer mais uma vez, eu já ministrei aqui no canal e já denunciei vários pregadores da IPDA, que caíram da IPDA, abriram um novo ministério, outros saíram com ministérios de evangelismo no Brasil afora, e ministrei vários da Assembleia, mostrei, expus, que todos caíram e sumiram. Então, por aí, dando um tempo, porque essa gente é assim, eles não têm vergonha na carne, eles dão tempo, se restabelece, deixa apagar um pouco na mente do povo, que o brasileiro é esquecido, o brasileiro é bem jumento nessa parte, para não dizer asno ou burro, sei lá o que eu poderia dizer, o brasileiro esquece, na política também esquece, esquece pessoas que destruíram a nação há 25 anos, colocam como senador, como político novamente, e na igreja não muda, é a mesma coisa, a mesma falácia. Então, eles saem, dão tempo para a cabeça, como diz a gíria, eles se restabelecem e voltam com a outra roupagem, enganando de novo esses trouxas aí da fé. Eu chamo de trouxa porque são trouxas, eu me cansei, eu tratava com o maior carinho, com o maior zelo, quando pastoreava e tudo, mas não passam de trouxas, que merecem serem enganados, porque todos os dias estão sendo alertados, ajudam e mantêm essa fábrica de falso mestre, falso pregador, criminosos, blasfêmios, mundanos e profanos, sustentam e deixam de apoiar homens de Deus, ministérios de Deus e pessoas de Deus e pequenas igrejas de Deus. Está certo? Então, falando isso, meus irmãos, para nós entendermos, então eles saem, dão tempo e voltam com a outra roupagem, enganando novamente. Eu já expus vários que caíram, os príncipes da revelação, os donos das carruagens de fogo, e tantas coisas que você... Bom, quem acompanha o canal há 10 anos sabe que é uma enxurrada desse tipo de gente. Mas o perigo do Salles não é o distorcer teologicamente de ensinos, que é um problema seríssimo, que tem outros que eu já falei no passado e no canal, que distorcem infiltrando a mensagem de uma forma incorreta, com a exegese, uma humilete, com uma hermenêutica distorcida, uma retórica terrível dos fatos e acabam confundindo os incautos. Não, ele não é no campo da pregação, ele é no campo da profecia mentirosa, da revelação mentirosa e do milagre mentiroso, que esse é o perigo da última hora. Então, eu queria destacar para vocês esses Salles aqui como o pregador Kodak da última hora. Eu já revelei aqui no canal os Kodak. Vocês lembram que eu falei aqui de vários pregadores da IPDA que eram considerados os Kodak, os revela tudo, os resolve tudo, os entrega tudo? E hoje eu vou voltar falando. Esse cabarado aqui, ele vem do mesmo espírito dos pregadores antigos da IPDA, daqueles que saíram, que caíram, que mentiram. Ele vem do mesmo espírito do Júlio César e de tantos outros, enganando e mentindo para as pessoas. E as pessoas, sabe por que isso aqui acontece? Porque as pessoas vão atrás só de revelação e de profecia mentirosa. As pessoas têm que ter uma mensagem para massagear o seu ego. Então, por isso que esse tipo de gente tem mercado, tem local e tem lugar nas plataformas e na igreja. E por isso que esse tipo de gente lota a igreja. Porque se eu abrir uma igreja, vou lutar para trazer cristãos fiéis. Esse tipo de gente abre uma igreja e no primeiro ano tem mil pessoas dentro de um salão ou de um galpão. Vocês estão entendendo? Porque as pessoas não querem compromisso. Por exemplo, eu não consegui até o presente momento abrir um trabalho. Aqui em Voti não vou conseguir porque em Voti a própria Assembleia de Deus patina. É uma cidade fechada para o Evangelho. E eu não posso abandonar a minha vida hoje, depois de ser traído três vezes por igrejas. E eu já expliquei aqui, e não foi culpa a mim, da minha esposa e da minha família. As igrejas são traidoras da fé e do ministério daqueles que verdamente são homens e mulheres de Deus que querem exelar da verdade. Eles não querem. Para você ser feliz numa igreja, eu já expliquei aqui no passado. Você tem que ser um roubador dos dízimos. Você tem que ser um negociador da fé, um vendedor de milagres. Você tem que ser uma pessoa que quebra e aniquila as doutrinas bíblicas fundamentais de uso de costume do corpo e do caráter. A qualquer momento você tem que concordar com o pastor, fazer o que eles querem e andar no grupo e se infiltrar naquele sistema secreto deles, mafioso, que não tem condições. Então eles acabam te queimando porque você não vai para o lado deles. Então já falei sobre isso. Então eu saí daqui hoje para ir para um outro lugar, teria que ter algo com os pés no chão. Eu não posso me mover daqui. Se alguém ficou triste porque eu não consegui, não abri, é o trabalho que vou ter. Não tem condições. Não tem povo, não tem como abrir. Não tem gente que queira zelar dessa doutrina e queira entrar no projeto que Deus deu. Para que a gente vai abrir para ter mais uma igreja mundana? Ou eu vou me distanciar do que eu recebi de Deus? Porque eu poderia me tornar uma pessoa mundana? Uma pessoa de exercer essas mesmas práticas que eles exercem? Não quero. Então eu fico no meu lugar, vou trabalhar no canal e ser honesto, enquanto Deus não me der condições de ter algo sério. Então para vocês que esperavam e acham que eu traí a confiança e não abri o ministério, eu disse desde o começo do canal que eu só abriria um trabalho se fosse para fazer a diferença. Então não espere do pastor Levi uma abertura de um trabalho sem apoio de pessoas, sem apoio financeiro e sem ser para fazer a diferença. Não espere. Está certo? Então só para nós entendermos. Por que está fazendo sucesso? Lota um galpão? Lota. Porque o povo vai atrás de revelações mentirosas e de profecias mentirosas. Isso aqui, aqui no Rio Grande do Sul, já desmascarei a IPDA de Porto Alegre, várias igrejas, e tem gente da IPDA de Porto Alegre, de várias IPDAs aqui, Alvorada, gravata aí, qualquer lugar, que fica escrevendo nos meus tapetes, nos meus vídeos, comentando, chamando eu de rebelde, me dizendo que eu sou frustrado com a Reparecida, que eu saí de Deus e Amor Disciplinado. Quem conhece a minha história sabe, eu não saí de Deus e Amor Disciplinado, eu nunca fui rebelde, eu sou marido de uma só mulher, eu nunca roubei igreja, eu nunca saltei cofre de ninguém, e sempre pregui a verdade e nunca fui revelador de mentira ou profeta de mentira. Eu saí porque eu quis, e a Débora Miranda sabe que eu quis entregar a Igreja de Santo Augusto. Ela queria me reempoçar depois das orientadoras, fazer uma fiscalização de pente fino e ver que o que tinham feito comigo lá era a maior injustiça de mentir e de entrega para São Paulo. Ela tentou me reempoçar, ela e o pastor Lourival, Lourival ainda desfrutava de juízo perfeito, ela não estava doente, e eu não quis porque eu estava cansado daquilo. Então não venha para cima de mim com conversa fiada. Por que eu estou dizendo que esse Leonardo é uma Kodak do momento? Porque esse camarada revela tudo, ele não tem noção do perigo, ele não tem noção de... Quando eu digo noção do perigo, sabe o que eu estou querendo dizer? Noção do perigo não é de mexer com homens. O homem vai lá e dá um estouro de facão nele, dá um tiro nele na congregação se aconteceu alguma coisa. Eu estou falando de coisas piores do que isso. Não tem noção do perigo porque mexe com o Espírito Santo, mexe com a revelação, mexe com o Bíblia, com o sagrado. Então eles não tem noção de perigo, eles vão revelando tudo e falando tudo. E se eles levar para o juízo o vídeo, eles perdem porque o próprio juiz sabe que esses camaradas estão mentindo, muitos deles estão envolvidos com o tráfico de droga, muitos deles estão envolvidos com o crime organizado, muitos deles estão envolvidos com o banditismo. Já falei aqui no canal de pastores anteriores, que eram príncipes das revelações, acabaram presos e na cadeia. Um monte desses homens aqui acabam ou querendo bater na esposa ou presos, porque essas coisas, revelação, profecia, dinheiro, riquezas na vida de um pastor assim, a toque de caixa, sistema jato, não existe. Então quando isso acontece, alguém está envolvido ou com um sistema mafioso, ou está envolvido com o mundanismo, ou fica abandonando a esposa, traindo a esposa, dormindo com uma, com outra, com outra, fazendo todo tipo de atrocidade dentro do Evangelho. E aí é onde acaba dando essas confusões, cadeias e essas coisas todas que vocês sabem. Então por que essas pessoas prosperam? Prosperam, meus irmãos, porque não tem compromisso com a palavra de Deus. Eu duvido que se eles pregassem o Evangelho verdadeiro, como eu prego aqui, se eles pregassem o Evangelho verdadeiro, zelassem da mulher deles, da esposa, do conjo, seja homem ou mulher, que está se metendo a pregador, a pastor, a religioso, a cuidador de vida, se eles pregassem a verdade e zelassem que teria esse número excessivo de pessoas a toque de caixa dentro dos galpões que eles alugam. jamais. Isso é porque essa gente, eles fazem o que o povo quer que eles façam. Essa gente anda de acordo com o povo. O povo é mundano, o povo hoje não quer mudar de vida, o povo não quer se regenerar, se limpar, se corrigir, o povo não quer se converter, não quer passar por um processo de mudança na sua vida, se tornar uma nova criatura em Cristo. E aí eles querem amontoar para eles os doutores, como Paulo falou, os pregadores, que andam segundo as suas próprias concupiscências, concupiscências que eles praticam, também o pregador pratica. Então, é um acordo entre pessoas, entre, eu não digo ovelha, mas gado, e os seus lobos travestidos de pastores. Então, na verdade, meus irmãos, me poupe, me poupe, vê se eu estou na esquina, pelo amor de Deus. Ninguém vai querer enfiar a água abaixo de uma pessoa que está praticamente 51 anos dentro do Evangelho, e que nasci de um ventre de uma mulher que estava já há 20 e poucos anos no Evangelho, que era a filha de uma mulher que havia se convertido no Evangelho há 75 anos atrás. Então, pelo amor de Deus, é muito tempo dentro do Evangelho, dentro da Assembleia de Deus, dessa IPDA e de outras, que a minha família, eu e vários dos meus familiares, o que não trabalhou numa, trabalhou noutra, então a gente tem um conhecimento muito profundo e profícuo de tudo que eu falo para vocês. Então, quando eu falo de Davi Miranda, não é por namoro, eu conheci e eu trabalhei com ele, e eu convivi com ele, e convivi com a família, e fui fiscal da diretoria, e presbítero da igreja, e ministrador de cerimônias religiosas, então eu conheço muito bem o que eu estou falando. Então, por que eu estou dizendo? Esses pregadores que saem revelando tudo, entregando tudo, xerocando tudo, que eu chamo de Kodak, que é o revela tudo, que nós tínhamos esse dizer já antigo dentro da própria igreja, quando nós congregávamos, esses são os Kodak, eles revelam tudo, eles resolvem tudo, só que não resolvem a vida deles, o caráter deles, a família deles é uma bagunça, a maioria deles são adúlteros, fornicário, vivem de mulher e mulher, não tem compromisso com nada, mas revelam tudo. Se eles revelam tudo para os outros, por que Deus não revela para eles a imundície da sujeira dos seus pecados? Então, eu quero falar aqui mais uma coisa, não acredito em um homem que vem revelar tudo, que abandona a esposa, anda com outra esposa, que a primeira esposa fica falando mal deles nas redes sociais, que já existe relatos dos jornais de São Paulo e do Rio, desse camarada ser encontrado com várias mulheres em lugares diferentes, não aceito e não compactuo que alguém com esse tipo de vida, de estilo de vida, seja alguém santificado e usado por Deus a nível de revelar tudo. Sabe quem é que está revelando tudo? É as redes sociais, é as pessoas pagas por eles para ficar dentro dos tempos, ou nos estacionamentos da igreja, levantando argumentos e trazendo para eles escritos. E outra coisa, a maioria deles são perspicaz e astuto para puxar um assunto. Eu já expliquei aqui no canal há 10 anos como é que eles revelavam a Deus e amor. É o seguinte, chama uma pessoa para frente, lança uma palavra, já tem algum levantamento de alguma coisa, lança uma palavra, vai no fio daquela palavra, no fio da merda, puxando outras. E como tem a mente fértil e o reflexo extraordinário dentro do Evangelho, vai falando e vai entregando. Agora eu estou entrando na peça tal e estou indo por tal, estou vendo isso, já enxergo uma cumbeira, enxergo um feiticeiro, enxergo uma doença, vai enxergando tudo. Vocês estão entendendo? Isso é muito velho, isso não é de hoje. Eu fui um dos primeiros, eu fui o primeiro a expor isso aqui na internet. Tem gente dando crédito para vários canais. Eu já falava desse tipo de coisa que o Leonardo Salles faz, sem o Leonardo Salles ter aparecido no cenário do Evangelho. Eu já conheço isso aqui muito antes do Leonardo Salles, porque o Leonardo Salles é gerado, eu não vou dizer cria porque fica feio, mas se você quiser aceitar como isso, pode aceitar. É gerado dentro do super pop da Luciano Gimenez. Esses programas de televisão deram vazão para esses pastores que não têm nada de pastor. O pastor verdadeiro, ele se porta como pastor, ele anda como pastor, ele veste como pastor, ele anda, ele prega e não é só no estereótipo. Vocês entenderam que de nada resolveria? Mas faz parte. O pastor tem que trazer indumentária de pastor e vida de pastor e caráter de pastor e interior de pastor. Então, esses pastores, a grande maioria, estão sendo lançados nessas redes de televisão, nesses programas famosos. Então eles têm um público famoso que vai atrás só do espetacular, do estupefato, do extraordinário, do sobrenatural. Não estão nem para a palavra, para a conversão, para nada. Eles querem ter o que falar, ter o que postar, dizer que pertence a alguma ideologia, alguma igreja evangélica. Porque eu vou dizer mais uma vez aqui, antes que eu me arrependa e me esqueça. Vocês estão entendendo? Eu vou dizer mais uma vez. Esse evangelho mundano, maldito e profundo, é aceito por toda essa gente rica, famosa, porque é um evangelho maldito, sem cruz, sem sangue, sem perdão, sem reconciliação, sem arrependimento, camarada, erra com a mulher, ele não corrige com a mulher, ele larga e arruma outra. E alguém fica ali massageando o ego, ele passando panos, que ele está correto, que ele tinha mais aqui. Então é um evangelho distorcido. Porque se fosse um evangelho de Cristo verdadeiro, essa gente não congregaria um mês. Porque não iria abandonar, em primeiro lugar, os seus pecados e fazer uma mudança de vida, de comportamento. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer para vocês, para não me estender muito aqui no vídeo, para dizer para vocês que essas revelações são falsas, mentirosas, que eu já convivi no meio disso. Não foi um príncipe nem dois de revelação que eu encarei na IPDA e que eu resisti, que eu tirei dos altares das igrejas, por onde eu passei pastoriano, e depois eu fui descobrir conhecidos meus pastores, obreiros que roubavam, ladrões, pedófilos, presos. Aqui tem gente, tem um deles preso em Novo Hamburgo, já foi solto aqui da penitenciária. A maioria desses tipos de gente que se diz usado demais, acabam na cadeia, ou em pedofilia, ou em adultério, ou em algo sujo. Porque essa é a exaltação do ego. Essas pessoas dizem que são e que fazem, mas na verdade a gente sabe que eu conheço o que é ser um homem de Deus. Eu vivo no altar há 30 anos. Eu conheço o evangelho desde berço. Vocês entendem? Então eu sei que um homem de Deus não é fácil. Para manter uma vida com Deus não é fácil. E verdadeiramente o homem de Deus não tem esse tipo de caráter para sair falando tudo em nome de Deus. O que Deus não fala e o que Ele deixou de falar. O homem verdadeiro de Deus é diferente. Ele não muda a voz, ele não impressiona no grito, ele não anda por aí buscando fama, ele não entrega as coisas que Deus não manda entregar, e ele não fala além daquilo que o Espírito fala. E ele não está preocupado se ele vai ser taxado como homem poderoso ou não. Ele está preocupado em agradar a Deus. Porque é melhor deixar de ser poderoso para esse povo e ser fiel com Deus, porque poderoso para esse povo é quem mente, quem enrola, quem profetiza mal, quem revela mentiras. Esse é o poderoso. Agora os poderosos no Espírito e fervoroso na graça, esses não são. Não são nada reconhecido nos dias de hoje. Então o que eu queria deixar claro para vocês é que esse Sales é aliado a todos os demais pregadores que também trazem uma vida como ele. Já pregou no Agenô Duque, está pregando na Assembleia de Deus. O que está acontecendo com os ministérios? O que está acontecendo com as igrejas? Estão todas no mesmo pacote? Todas não. Então é óbvio que a gente sabe que essas igrejas neopentecostais vêm em cima desse manto de revelação, dessas mentiras. Mas o que está acontecendo com a igreja como Assembleia de Deus que se perdeu ao longo do tempo? Eu sei que eu tenho no canal aqui Assembleia Antes que Congrega, mas quem fala a verdade, quem ama a verdade, vai se fortalecer mais no Espírito. Você não vai ser enganado lá dentro. O que está acontecendo com a Assembleia de Deus que não aceitava bater palmas nos cultos? Que zelava de tudo e hoje não zela de nada? O que está acontecendo trazendo esse tipo de pregadores? Não me impressiona se as neopentecostais levar, se as de fundação nova que não tem nada a ver com o Espírito de Deus, com a Palavra levar, mas o que me surpreende é uma igreja como Assembleia de Deus. O que me surpreende não é a Deus e amor estar andando no manto da revelação, que a Deus e amor nasceu em revelações. Agora a Assembleia de Deus nasceu na Palavra. O que está acontecendo com as igrejas que outrora amavam a Palavra, que hoje trocaram a Palavra, tem cinco minutos de Palavra, e o resto de encheção de linguiça, circo, palhaçada, a palhaçada, o circo em pleno funcionamento e os palhaços em ação, e todo mundo batendo palma. Tem gente achando que a gente tem cara de palhaço, porque tem culto que você vai, que é 20 minutos de peça teatral, 35, 40 minutos de coreografia, homens, bailarinos, dançando, virou uma sexualidade, uma praga dentro da igreja, mulheres mostrando, exibindo seus corpos, depois mais um monte de louvores com palavras repetidas, gemedeira o microfone, interminável, e lá no final aparece um pastor assembleano, que eu digo assembleano porque é os que mais fazem isso, que era pra zelar da Palavra, mas é todos que estão fazendo isso, e vem e diz, agora vamos ler só um versículo, só uma palavrinha mesmo, porque não é pelo muito falar que Deus vai operar. Eu aprendi diferente, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem que ser falada e ministrada dentro de templos, em longo tempo, pra limpar a comissão do ouvido desses crentes doentes, e no estudo bíblico também, na mão de um pastor que lidera a frente, no dia que ele escolhe pra pregar a doutrina. Então tem que ter ministrações e estudos bíblicos na igreja, pra que a igreja seja liberta dessas algemas do pecado. Então, eu vou comparar hoje pra nós terminar o seguinte, ele está aliado a todos os demais, e todos os demais de igrejas, novas, fundação, pregadores, itinerantes, estão no mesmo esquema de revelamento mentiroso. Hoje em dia, é só revelação mentirosa, profetada mentirosa, regada de línguas estranhas. E as línguas estranhas verdadeiras, está sendo zombada e ficou pra trás. Porque a maioria dessa gente, não tem zelo, nem temor pra estar exercendo, ou praticando o que praticam. E os milagres, fazem-me vocês, 95% mentira. Pessoas pagam pra fingir uma enfermidade, pra fingir uma doença. Então, eu já falei demais no passado, visite os vídeos do canal, desde o começo do canal, que vocês vão enriquecer a vida de vocês. Vocês estão chegando agora, sejam bem-vindos, não basta somente assistir os vídeos, deve se inscrever, pra dar moral pro canal, pro canal ter a sua relevância na plataforma. Mas então, eu vou comparar aqui, com quem? Da onde que Leonardo Salles copiou isso? Ele foi criado pelos, pelo Super Pop, pela Luciana Gimenez, me lembro muito bem, de ver em vídeos no YouTube, ele visitou todas as redes televisivas, porque a maioria dos pregadores, vão no Danilo Gentil, na SBT, vão na Luciana Gimenez, vão nos outros programas, nos talk shows da vida, e vão se propagando. E os crentes de hoje, querem essa extravagância de mundanismo. E quando eles ficam loucos, no meu vídeo que eu gravei no canal, sobre o cristão e a barba, por que eu digo que a barba não é coisa do cristão da graça? E eles ficam loucos, bravos, comendo, eles vêm aqui enfurecidos, eles dizem, mas judeus alabaram, Jesus alabaram, claro, Jesus alabaram, Jesus veio como judeu, cumpria a lei, estabelecia a graça, então os apóstolos também os alabaram. vídeos dos comentários dos meus vídeos que eu tenho na internet. Porque é tanta coisa para você dialogar, ensinar e falar de novo, ministrar, que vocês não têm noção. Mas o que falta é tempo, estúdio, reciprocidade, porque para mim estar aqui, eu tenho que ter dedicação, por exemplo, eu tenho que me envolver com o canal, e para me envolver com o canal, eu não posso abandonar minhas outras coisas, porque eu não estou tendo recurso nenhum do canal. Vocês entendem? Eu estou fazendo por amor. Mas assim, os vídeos, só os comentários, dariam eles vídeos. Então, esse Leonardo e tantos outros, barba desenhada, como se fosse uma barba pintada. Aí veio alguém dizer, barba não salva, barba não salva. E outra coisa, não vem me dizer que Jesus usava barba, usar como exemplo, porque Jesus era judeu. E quando eu disse que barba era coisa de judeu, eu não quis dizer no sentido de que só judeu usava barba ou coisa. Eu quis dizer que eu sei muito bem sobre barba, que eu tenho, eu estudei muito teologia, eu tenho, eu vivi a minha vida em cima de livros e de estudo de teologia. Então, eu não sou criança para falar, eu quis dizer que os judeus zelam da barba. Porque quando Davi teve o seu soldado do seu exército envergonhado por causa das nádegas e da barba, aquilo causou vergonha, porque o judeu honra a barba. Nós, no tempo da graça, não estamos presos em barba. Então, vocês entenderam que a igreja da graça não é a igreja das leis mosaicas, do Velho Testamento. Ah, mas Jesus usou por quê? Jesus veio cumprir a lei e toda pessoa que tem Bíblia, que não é esses doidos que estão aparecendo aí, forjados, pregadores, ensinadores que aprendem, aí, lê um livro e sai pregando, sabe, discernir a transição do encerramento da lei e da implantação da graça. Jesus era o fundador da igreja primitiva. Ele era um judeu. Ele não ia desrespeitar a lei daquela época e pisar em cima daquilo. Ele veio como cumpridor da lei, estabelecendo a graça. A igreja da graça, Paulo e tantas outras ideias, porque eu não preciso ler na Bíblia que está escrito que eu não tenho que usar barba. Barba é um modismo. Barba é um modismo. Se você olhar hoje, e hoje fica tão bom de pregar contra isso, que vocês podem ficar bravos, porque vocês tudo, mentirosos, reveladores mentirosos, eu não vou dizer que todo mundo que usa barba é mentiroso, mas eu quero só fazer um comparativo para chamar a atenção de vocês que têm em mente. Olha só os tipos de pregadores vaidosos, famosos, mentirosos, violão, a forma que eles se portam. Eu não sei porquê, é uma moda. Se você olhar os cantores sertanejos, as duplas sertanejas, o Gustavo Lima e tantos, eu vou falar que é tudo na régua. Então, pelo amor de Deus, entenda, você não é louco, você não bateu a cabeça, você sabe o que eu quero dizer quando eu digo que barba não é coisa de cristão da igreja da graça. Barba é um modismo, seja um capuchinho, um cafanhaco, usado muito dentro da presbiteriana, ou seja, a barba do Augusto Nicodemos, porque a grande maioria pregou que barba, prega o que você quiser. Eu estou dizendo que tudo isso é coisa do mundo, é vaidade, entendeu? E que isso não salva. Vocês estão entendendo? Ninguém vai ser honrado porque usa barba no tempo da graça. Ah, mas barba não salva. Eu não sei se não salva, eu só sei dizer uma coisa, o cristão tem que ser diferente. E eu provo para vocês que barba hoje é um modismo. Pode olhar, vocês vão ver os pregadores que usam barba, malhados, torneados em academias, ah, mas eu não sei que tem, vem com aquelas falácias de eu tenho que me cuidar, para que para cá. Aí vem, aparece até algumas doidas, alguns doidos, dizendo que tem que se cuidar para manter o casamento, que tem que fazer todo tipo, cometer todo tipo de vaidade para manter casamento. você tem que ter a sua higiene pessoal, você tem que viver bem perfumado, limpo, mas vaidade pessoal para agradar homem e mulher não salva casamento. O que salva casamento é caráter, é vida no altar, é respeito ao seu cônjuge, é tratar o seu cônjuge com amor em primeiro lugar, é renunciar tudo por amor ao seu cônjuge. Isso segura casamento. Então não me venha com conversa e falasse a barba assim é um modismo da última hora e agora muito mais do que nunca. Então não adianta vocês ficar, a cada 100 jovens que você encontra, conta aí para vocês, vão encontrar muitos. E barba é um modismo, sempre foi um modismo, ou de homens mais maduros, ou de homens novos que querem viver um modismo. Só que agora você percebe que todo mundo está usando isso como uma prática. Você está entendendo como usa o costume. Então assim, só falei para você entender. A esse tipo de pregador, calça apertada no joelho, barbudo, cheio de vaidade, de culto estranho, vai querer vir e dar uma de bom para cima da gente? Então por que eu estou falando essas revelações não tem como ser espiritual. Essas profetadas desses pregadores da última hora não tem como ser espiritual. Deus revela? Revela. Mas dom de revelação não existe. Mais uma vez eu vou dizer, dom de revelação não existe porque não está na Bíblia na galeria dos dons. Engula seco. Eu sei que esse pessoal da IPDR ficou brabo. E dá um dia que Leonardo Salles eu citei que ele foi gerado pelos talk shows, pela fama de TVs. Os programas televisivos não sou ele. Mas da onde que ele traz essa revelação? Davi Miranda. Mas você vai dizer mas por que você vai ressuscitar? Vou ressuscitar Davi Miranda aqui para vocês porque Davi Miranda é o primeiro junto com Manuel Mello a orar por revelação neste país. Até então ninguém conhecia o que era dom de revelação. Ninguém sabia o que era esse tipo de coisa. Vocês estão entendendo? Então não venha me dizer para mim que eu estou equivocado ou errado. O Leonardo Salles é um Davi Miranda da atualidade. Sabe por que a igreja dele enche todos os dias? Porque a de Davi Miranda quando ele apareceu assim muita gente abandonou a assembleia as outras igrejas para ir atrás de revelações. Não foram atrás de Bíblia ou de santificação foram atrás de revelações. Por que que a Deus e o amor se encheu muito no começo? por causa de revelações e de cura. Então os cristãos têm a tendência de ir atrás de revelação, profecias e curas. E aí as igrejas vão se perdendo e já não entregam mais a revelação verdadeira e já começam a entrar com dom de revelação, tempo para Deus revelar, vocês estão entendendo? E já começam a profetizar mentiras no lugar das profecias inspiradas para a correção da igreja, edificação da igreja. E eles também já vêm com as curas falsas porque começam a entender que cura e enche igreja e a igreja cheia gera renda. Então eles começam a ser sufocados e atraídos pelo dinheiro e esquecem o que é espiritual. Então esse Leonardo Salles é o Davi Miranda atual. É a mesma coisa porque quem via Davi Miranda depois dele se perder no final da carreira ou como se perdeu? Claro que se perdeu. Davi Miranda no final da carreira não era mais aquela seriedade nem da igreja nem dele como ministro. Vocês vão ver e vão entender Davi Miranda chamando por ordem alfabética vou revelar por nome. Sabe qual é a revelação do nome? Tinha nada a ver com revelação era enganar trouxa. Começava a chamar pelo nome A, B, C, D André você aí André você aí Bruno você aí Cristiano você aí e seguindo a sequência entendeu? Deus está me revelando ou então estava orando e daqui a pouco 2.550 pessoas com diabetes eu não estou aqui para questionar nada mas no Brasil deve ter pode jogar o número que vai ter e quem é que vai questionar se o homem de Deus está falando então cuidado vocês com esse tipo de coisa que ocupa o espaço da palavra da santidade e do respeito no culto e olha como é que acabou a família do missionário como é que acabou transpassada pelo dinheiro toda destruída e até hoje debatendo por adultério fornicação briga litígio disputa por poder e dinheiro como é que está acabando esse Leonardo Salle já estão começando a arrancar a máscara dele assim como arrancar o Julio Sete e tantos outros então entenda uma coisa revelamento arrodo não tem nada de Deus essas igrejas não estão cultuando para salvar almas essas igrejas não estão preocupadas com o reino estão discutindo debatendo e entrando em questões loucas e nocivas se eles me chamarem para um debate eu teria debate para ir com eles dez dias mas eu não acho que eu nem iria eu não iria porque para que eu vou discutir com esse tipo de gente que não aceita nada vai ficar aí debatendo e insistindo nas suas falhas então para que o vídeo não fique mais longo do que isso Leonardo Salles o Davi Miranda atual isso aqui é cópia de Davi Miranda e se as mesmas revelações de Davi Miranda e se as mesmas revelações dos pastores que surgiram dentro da Deus e Amor porque que eu disse no vídeo do canal secundário que a Deus e Amor é uma fábrica de hereges e uma fábrica de heresias porque da Deus e Amor derivou todos esses reveladores que explodiram no mundo a tal revelação não, não nasceu em Assembleia vocês sabem muito pouco de igreja não nasceu em Batista não nasceu em Presbiteriana não nasceu em em nenhuma outra revelação nasceu na Brasil para Cristo e na IPDA Manuel Mello e Davi Miranda então eu quero desafio alguém aqui no Brasil que venha me contar outra coisa você nasceu nessas e expandiu para todas hoje é moda hoje qualquer pregador de Youtube qualquer doido que abrir um canal no Youtube sai revelando e falando em língua estranha e entrando na casa e pedindo dinheiro junto com revelação escandalizando profanando e destruindo o verdadeiro evangelho quer pedir uma contribuição tem um trabalho sério nada contra o trabalho depende de contribuições ninguém vai trabalhar sem ter um retorno mas separa as contribuições daquilo que você está falando aqui no canal tem temor até de falar em contribuição vocês estão entendendo? porque quando eu estou ministrando o sagrado eu não me envolvo não tem venda não tem troca de nada vocês estão entendendo meus irmãos? então ó eu não sei como que vai ficar esse vídeo qual que vai ser a reação se esse vídeo vai gerar algum processo alguma coisa eu não sei mas eu estou mexendo mais uma vez com esse sistema aqui ó quem viveu dentro e tem gente dentro da IPDA dessas igrejas atuais não só a IPDA que está defendendo isso ficando contra a gente chamando a gente de frustrado você deve ser mais um rebelde que saiu punido nunca saiu punido de igreja nenhuma ao contrário eu saí das igrejas porque eu me choquei com os líderes corruptos choquei não no sentido de brigar mas o que eu pregava fazia mal pra eles vocês entendem? e o que eles viviam eu presenciei face a face nos bastidores atrás das portas das cortinas negociando vendendo fazendo muvuca focinhada rolo com as próprias pessoas com os próprios obreiros do ministério vocês estão entendendo? eu lembro muito bem eu vou voltar a falar outro dia da igreja em Curitiba quando eu estava em Curitiba vocês lembram da minha passagem pela IPJC quando eu estava em Curitiba o grande líder revelava todo o culto meia hora eu cansei de sentar atrás no altar como presbítero responsável por igrejas que era sentar atrás e ver de 3 em 3 meses 4 em 4 meses a mesma revelação entregue pela boca do líder maior pra mesma pessoa que estava lá eu cansei de ver revelações de cura na boca da pessoa do líder lá que não se cumpria com cura nas pessoas então será que as pessoas que não tinham fé? então eu pergunto pra vocês cuidado com esse negócio de revelação ninguém tem revelação pra entregar todo o culto meia hora de revelação igreja que trabalha com toda revelação revelando o arrodo vocês podem cuidar que vai ter mentira no meio e se não for mentira é algum líder achando pela sua ignorância que está tendo algo de Deus pra falar pra todo mundo ali e ainda usando o nome de Deus porque quando eu digo Deus está me revelando Deus eu estou colocando Deus em pauta e se Deus não me revelou como será minha vida no dia do juízo? entendeu? quando eu prego a palavra eu não me comprometo com nada e se Deus me falar alguma coisa eu vou passar porque existe dom de revelação? não mas existe a revelação então se Deus revela tem que estar revelando mesmo como revelava ele e os demais no passado existe a profecia que é um pouco diferente ou bem diferente da revelação a profecia é a inspiração então o profeta na inspiração profética ele sendo um homem de Deus ele talvez ele terá mais condições de entregado que uma revelação revelação é muito séria revelação é trazer do oculto as claras o que está atrás de cortinas escondido a realidade as claras então isso é muito difícil tem que ver o que Deus está falando agora a profecia é a inspiração e na inspiração Deus vai inspirando o pregador para entregar algo para a igreja para a edificação da igreja então entenda eu vou ressaltar mais uma vez vocês tenham muito cuidado com esse tipo de pastor e pregador porque vocês vão descobrir coisas terríveis desses tipos de pessoas sempre quando é assim como esse e todos os outros que a gente expôs aqui vão acabar derrotado destruído porque ninguém que zomba com as coisas de Deus vai ficar impune falou com vocês o pastor Levi Longaray e aí